Pessoal, somente isso, boa aula, bom início de aula. Deixa eu somente abrir aqui para eu ter noção do conteúdo, disciplina, comunicação empresarial. Que é uma disciplina bastante interessante, a gente vai desenvolver bastante conteúdo, bastante material sobre ela. Eu vou, depois vou confirmar se eu já enviei já o slide para vocês acompanharem direitinho. A gente falou sobre comunicação, fenômenos da comunicação, os tipos de comunicação, falar um pouquinho de língua, dialeto, linguagem verbal, nível de linguagem. E agora vamos adiantar e avançar o conteúdo para falar sobre comunicação interpessoal. Que é extremamente importante para as empresas, a questão da comunicação interpessoal. Que é um nível de comunicação em que os papéis de emissor, que é a fonte, e de receptor destino, são exigidos de formas recíprocas por duas ou mais pessoas. A comunicação interpessoal é extremamente importante para qualquer organização. Todas as empresas hoje precisam, necessitam, exigem que as pessoas tenham uma boa comunicação interpessoal. Para fluir o processo de trabalho, para fluir as atividades laborais. Então é extremamente importante que vocês desenvolvam isso, uma comunicação assertiva, uma comunicação direta, sem ruídos, sem problemas na comunicação, sem problemas de relacionamento, que isso pode atrapalhar, mas de uma forma profissional, de uma forma que exerça sua atividade no dia a dia, que exerça suas funções dentro da empresa de uma forma bem tranquila e bem efetiva. É extremamente importante isso, pessoal. Outra coisa, são habilidades interpessoais, conhecer e administrar suas fraquezas. Ah, eu tenho vergonha de falar em público. Então isso é uma fraqueza sua. Então você precisa melhorar, você precisa diminuir essa fraqueza e transformar ela em uma melhoria pessoal, no desenvolvimento pessoal. Como é que eu posso fazer isso? Treinando, se capacitando, fazendo cursos online, fazendo cursos presenciais, apesar de que esse momento de isolamento social estamos totalmente isolados, realmente de cursos presenciais. Mas tem que superar essa fraqueza, transformar ela em uma melhoria profissional, crescimento. Eu não digo nem uma questão de resolver e sanar, não. Mas cada passo dado a um caminho sempre vai levar ao caminho que você queira ir. Então esse é o caminho, essa é a função principal que você tem que desenvolver. Outra coisa é conhecer a outra parte e as suas necessidades. Para você ter uma boa habilidade de comunicação interpessoal, para você ter que conhecer a outra pessoa, saber o que ela quer, o que ela está pensando, o que ela está achando, imaginar. Às vezes imaginar é extremamente importante. Sim, deduzir também, mas você ter precisão, né? Você ter que analisar. Mas isso algumas pessoas só adquirem com experiência, com o tempo. Com o tempo você consegue desenvolver melhor, com o tempo você consegue evoluir e chegar a um momento, a um patamar bastante produtivo, bastante desenvolvido para ter uma boa comunicação entre as pessoas. E isso é muito importante, né? Ter uma atitude que não gera desconfiança. Às vezes a questão, ah, eu vou fazer, aí não faz. Se você promete, 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 promete e não faz. E isso atrapalha a relação de confiança, a relação de relacionamento interpessoal que você tem com a outra pessoa. Porque a pessoa não vai sentir confiança em passar algumas atividades, alguns trabalhos que são de extrema importância, né? São extremamente importantes. Mas você não passa isso. Então você tem que resolver isso. Você tem que dar a palavra, você tem que programar. Às vezes, ah, professor, eu tenho dificuldade de dizer não. Aprenda a dizer não. Porque se não, você não dizer não, vai dar muito problema. Saber ouvir, né? Ouvir primeiramente. O processo principal da comunicação é saber ouvir, compreender, entender, captar informação e depois falar, dar o retorno da resposta assertiva, direta, direta com uma resposta que realmente atinja as necessidades das pessoas. Criar um clima de cooperação e confiança entre as partes, né? Imagina só você estar no ambiente, depende de você e o pessoal fica receoso. Será que vai dar certo? Porque fulaninho é uma pessoa que não gera confiança. fulaninho é uma pessoa irresponsável, fulaninho é uma pessoa nervosa, fulaninho é uma pessoa isso, fulaninho é uma pessoa... Então você tem que criar um clima de cooperação, de confiança entre as partes. Se não existe isso, a empresa vai sofrer. Independente do que você faça na vida profissional, na onde a empresa que você trabalha, isso vai gerar problemas, né? Isso vai gerar problemas. Pessoal, só para dar uma pausinha, eu estou começando exatamente no slide 34. Eu estou começando exatamente no slide 34. Como eu falei, saber ouvir, é e escutar são coisas totalmente diferentes. Nosso aparelho auditivo, não é a orelha não, é o aparelho auditivo, que fica dentro dessa parte, dessa cavidade da nossa cabeça. É capaz de captar e ouvir diferentes níveis de sons, contudo, não temos atenção a todos. Isso é escutar. Nós escutamos, focamos no mercado limitado de estímulos. Então, na comunicação empresarial, uma das chaves é ser capaz de ouvir e escutar. É dar a atenção e compreender o que a outra parte está dizendo. Às vezes a pessoa está falando, você está lançando a cabeça e isso, mas você não está entendendo. Então, está sendo uma comunicação realmente assertiva. Você tem que compreender o que a outra pessoa está falando e realmente deduzir. Realmente você captar e você sabe dar a resposta que a pessoa está querendo. Principalmente você trabalhar com ventos. Chega um cliente e quer um fogão. Beleza. Fogão tem vários tipos, várias cores, vários modelos, várias formas. Tem até o cooktop. Não, eu quero um fogão sem forno. Fogão sem forno, fogão sem forno, cooktop. Quer aquele fogãozinho que é uma tampa de vidro, com as bocas em cima e ele não tem forno. Ele somente é aquela parte de cima do fogão. É o fogão mesmo. Na verdade, é o fogão. Então, você tem que realmente captar. E aí você pergunta quais cores, qual a forma. Você quer de metal, você quer de vidro, você quer de madeira. Você quer de quica. Qual o tipo de material que você quer. Qual é o que você quer. Quantas bocas você quer. Você tem que realmente captar todas as informações para você dar o retorno ao seu cliente. Então, tem que ouvir e escutar. Ouvir é diferente. Ouvir você escutou, tem um barulhinho, mas compreendeu. Então, quando você compreende, você realmente está tendo a capacidade de ouvir perfeitamente. Então, outra coisa extremamente importante é saber dar e receber, dar o feedback. É parte fundamental desse processo. Na dúvida, não devemos sobrepor o que a outra parte quer dizer. Eu acho que fulano disse isso porque eu acho. Não. Você tem que ter realmente, para você achar, você tem que ter realmente bases que validam esse seu artismo. Às vezes, isso dá errado. Mas, às vezes, com experiência, você diz, aí eu acho pela experiência. Porque você tem um certo tempo na empresa, você tem um certo tempo da necessidade da outra pessoa. Mas isso aí ajuda, mas também atrapalha. Quando você conhece outra pessoa, a forma de trabalhar, qual é o dia ideal de falar algum assunto, algum problema, qualquer situação. Então, você adquire isso com tempo, com determinado tempo. Isso é extremamente importante. Como dizem, eu não tenho detalhes de falar, reprática, saber ouvir, 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 ouvir. E depois, só dar realmente resposta efetiva. Saber e ouvir é o mais importante do que falar para trabalhar em equipe. Extremamente importante. Você ouvir a necessidade das pessoas para você realmente passar. Imagine só, sua equipe está querendo uma coisa. Aí você está querendo outra. E está todo mundo concordando porque não tem como discordar. Aí você fica naquela situação. E aí? E aí é isso mesmo. Não tem nem o que fazer. Então, é extremamente importante esse tipo de trabalho. Então, na comunicação interpessoal, o que está sendo dito é tão importante contar. Linguagem, o ambiente, o momento e os recursos e as intenções que realmente acontecem durante o processo de comunicação. Imagine só, você dá um feedback negativo para dar um chefe na conversa, na frente de todos ou em um local reservado. Você tem que dar um feedback no local reservado, negativo. Por exemplo, olha, não gostei daquele que você falou. Você chama fulano e fulano e fala, vem cá, quero falar com você. Você fala, fala, beleza. Mas se for para elogiar, na frente de todo mundo. Porque elogio é algo positivo. É algo realmente que chama a atenção. Então, tem que ter esses dois pesos, tem que ter essas duas medidas. Então, é extremamente importante a gente trabalhar essa questão. Às vezes a gente quer falar tudo ao público. Não. Chama o fulaninho. Vamos começar a tudinho. Beleza, resolveu. Ok? Conteúdo e forma. Uma comunicação isolada nesse contexto de fala é perder seus significados de grupo. Pode ser interpretada de qualquer forma. Levando a conclusões diferentes das intenções originais. Por exemplo, uma frase extraída de uma declaração de opção famosa pode se tornar uma polêmica por ter sido texto-constitualizado. Então, é extremamente importante você ler o inteiro teor, o conteúdo completo, para você realmente ter um juízo de valor. Às vezes, o fulaninho pega uma frase de ciclano. Principalmente na época de política. Ah, o fulaninho disse isso, isso, isso. Aí faz uma manchete baseada naquilo disso. Quando você vai ver o vídeo, você vai dizer, não, não é aquilo não. Aquilo foi uma interpretação do jornalista, às vezes, um pouco tenenciosa. Então, você tem que ter um juízo de valor. Você tem que saber dizer sim, dizer não, baseado no concreto. Não no abstrato. No concreto, quando eu digo tudo. Você tem que captar tudo para dizer, realmente, é isso, isso e isso. Não, simplesmente a partir de uma visão de outra pessoa, que isso aí, às vezes, já vem distorcido. Por isso que, dentro da empresa, você tem que ser direto. Está coçando isso, isso, isso e isso. Aí, fulaninho disse que está coçando isso. Não, é uma percepção de fulaninho. Por que fulaninho não vem me dizer? Então, você tem que ter a sua capacidade de confirmar, de reafirmar e reafirmar. Outra situação extremamente importante é o contexto e o contexto. Além do contexto, devemos compreender que falas a partir dos textos dos outros. Nessas ideias se baseiam em grupos de referências e nossos papéis sociais. Então, a gente precisa realmente analisar, entender, captar o que a outra pessoa está falando. Mesmo tendo o meio adequado que as partes envolvidas possuam ou dominam os códigos comuns, o significado, a recepção da mensagem dependerá dos valores, do momento e dos hábitos culturais de quem recebe. O significado é extremamente social, extremamente importante. Ele pode ser denotativo ou pode ser conotativo. Os problemas de comunicação vêm da conotação, ou seja, da interpretação individual de cada um. Às vezes eu posso dizer uma coisa para várias pessoas. Um entende de um jeito, outro fulano entende de um jeito e outro fulano entende de um jeito. Por que? Isso depende da interpretação da pessoa. Por isso que é importante ter o feedback para você captar. É isso mesmo que vocês entenderam. Às vezes balança a cabeça não é um feedback positivo. Às vezes é a vergonha de dizer que não entendeu, que não compreendeu, que não está captando a verdadeira mensagem do que está sendo discutido. Mas é extremamente importante tratar esses assuntos de uma forma bastante tranquila, bastante focada e determinada em esclarecer informações. Outra coisa, o discurso e o poder. O discurso, pessoal, não é simplesmente aquilo que traz luz às lutas ou ao sistema de dominação. Mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar. Dar palavra a alguém é dar poder, o poder de fala. Às vezes existe a persuasão, que a gente vai ver isso no futuro. E é extremamente importante a fala. Os políticos têm uma fala muito bonita, umas palavras bonitas. Que realmente, se atender o anseio da população, os problemas da população, a população vai compreender, vai criar ideia. Mas muitos políticos usam isso para lubrir o povo. Somente em 4, 4 anos são ditas belas palavras. Mas ações, nada. Então, estratégia da comunicação. A maioria dos gestores, pessoal, eles aprendem a pensar de forma estratégica no negócio. Mas poucos pensam de forma estratégica na comunicação, que é extremamente importante. As coisas só vão funcionar da forma correta dentro da empresa, no dia a dia da empresa, no domingo a domingo, em todos os horários da empresa, se houver a comunicação assertiva. Se cada pessoa tiver sua função, se cada pessoa tiver sua atividade, que cada pessoa tiver realmente definido. O que é que vão fazer? O que é que vão agir? E como vão agir? Então, é extremamente importante as pessoas realmente agirem de forma estratégica, também da forma da comunicação. Porque sem a comunicação, pessoal, a empresa não realmente prospera. Existem problemas de comunicação em várias empresas? Existem. Existem empresas que faliram por causa da falta de comunicação. Tem uma teoria aqui de quanto maior a empresa, maior é o problema da comunicação. E tem empresas que investem em programas contínuos, tem setores exclusivos para tratar da comunicação interna. Porque é um problema. Imagina uma empresa com 500 funcionários. O dono vai saber o nome completo de todos os funcionários, qual é a função de cada funcionário. Se cada funcionário está fazendo sua atividade correta ou não, então é complicado. Ou seja, 500 pessoas em uma empresa grande. Então, é extremamente importante investir em setores. Mas para a empresa crescer de uma boa comunicação, ela precisa realmente ter foco, já ter uma base preparada na comunicação, visão, valores da empresa e também a questão da missão da empresa. Então, é extremamente importante estar bem definido o que cada pessoa, cada colaborador da empresa sentir e vestir a camisa da empresa. No caso aqui, estou vestindo a farda. Então, a farda não é só vestir a camisa da empresa. E a farda, não. A farda é somente uma analogia. Mas o que eu quero falar é vestir a camisa, sentir a empresa. É ser representado da empresa, da missão, da visão e dos valores que a empresa prega perante a comunidade, perante o mercado interno, perante o mercado externo, perante todo mundo. Então, é extremamente dificultoso uma empresa que não trabalha em limpeza de forma estratégica no ramo da comunicação. Então, também diz aqui que os elementos da comunicação nas estratégias comunicacionais não basta apenas possuir objetivos. É preciso saber a quem se dirige a comunicação, o grau de conhecimento de certa audiência e aquele que realmente precisa ser comunicado de forma direta, em linguagem clara e objetiva. Imagine só, eu trago um advogado, um especialista, doutor em direito, para falar só termos jurídicos em uma aula de comunicação. Se dá um exemplo, fala um pouco de comunicação dentro do... na área de direito. Então, é extremamente complicado a gente analisar e tratar isso de uma certa forma. Por isso que é extremamente importante. Quando eu falo essa palavra extremamente importante, eu fico me policiando, que é uma palavra que realmente eu fico repetindo a todo instante. Extremamente importante, extremamente importante. Mas, quando eu digo extremamente importante, é porque realmente é extremamente importante saber essas bases. Tem que ter uma linguagem clara e objetiva. Você saber ouvir primeiro, falar diretamente em uma linguagem clara e objetiva, para realmente agir de forma positiva. Outra coisa é a escolha de um canal. O canal é o caminho na qual a comunicação vai fluir. O canal pode ser um e-mail, o canal pode ser uma TV institucional, o canal pode ser uma rádio interna, o canal pode ser um jornal, o canal pode ser um SMS, o canal pode ser até um grupo no WhatsApp, o canal pode ser várias formas. Mas, tem que escolher uma forma que atinja uma maior quantidade de pessoas de uma forma direta, de uma forma clara e de uma forma objetiva, já que permite interação com outras linguagens, com outras ações. A escrita é o meio, é o canal na qual as pessoas sentem a questão da segurança e veracidade da empresa. Por exemplo, a empresa emite um informativo da empresa, um informativo oficial. Então, se é oficial, é algo que deve ser seguir por todas as empresas. Então, ela ainda é muito utilizada, ainda, das empresas, mas é um meio muito formalizado, que acontece somente dentro da empresa. Isso a gente vai ver, em que momento, na comunicação externa, depois. Que já está na comunicação empresarial interna. As novas tecnologias também ampliam as possibilidades de novos canais, como, por exemplo, o WhatsApp mesmo. Nesse período de pandemia, Google Meet, Zoom, Skype, que são ferramentas de comunicação, ferramentas de reunião. São meeting, são ferramentas de reunião, que são muito positivas nesse período de pandemia. E que está salvando muitas empresas de grandes problemas. Por exemplo, falta de comunicação, eu vou marcar uma reunião tal. Então, não precisa estar fisicamente. Por exemplo, eu estou aqui, na minha casa, fazendo essa videoaula, para vocês assistirem em casa, na sua função normal. Então, é muito importante que vocês entendam que existem as tecnologias com pontos positivos, e também existem com os pontos negativos. Como, por exemplo, quando eu dou uma videoaula no Google Meet, e eu não consigo enxergar, os alunos não abrem a webcam, eu não consigo ver se eles estão focados, se eles estão cansados, se eles estão interessados, desinteressados. Em sala de aula, a gente, o professor, entende. Às vezes, o assunto está chato, e vou ter que ver uma forma para animar essa turma, porque realmente o assunto está chato. E, às vezes, o assunto é chato. O assunto, a forma que eu estou passando, às vezes, não é positivo. Então, eu preciso realmente achar uma forma positiva. E isso, na sala de aula presencial, eu consigo realmente fazer a modificação. Mas, quando eu estou em casa, no Google Meet, falando, 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 e os alunos, nada de perguntar, nada de questionar, nada de contribuir, nada de acrescentar, e nada de me dar feedback, aí eu acho que a aula está sendo muito boa. Então, é extremamente importante ter esse tipo de comunicação. Vamos, por exemplo, eu tentei fazer aula ao vivo, na aula, tanto no Meet, tanto no YouTube, infelizmente, não deu. Então, a única forma de ter aula virtual, da disciplina de comunicação empresarial, de terceiro começo subsequente, 2020.2, é através da plataforma YouTube, na qual eu gravo os vídeos antes, e disponibilizam depois, que vai ser passada realmente a hora. Então, eu vou programar, já estou gravando esse vídeo, eu vou programar para justamente acontecer durante o período de aula, para dizer, ah, a professora não teve aula. Teve aula sim, está lá no Classroom, o link do vídeo, tudo prontinho, lançadinho, e que vocês têm que comentar o seu nome, na sua conta. Ah, fulaninho, digita meu nome aí, e minha turma aí, no teu comentário, eu vou ajudar, fulaninho, digitou o nome ciclaninho, e a turma. Não, tem que ciclaninho, acessar a conta dela no Google, e postar lá, o nome completo, e a turma, para eu validar a chamada. Só vai ser validado, desta forma, já estou informando, a chamada, só vai ser validada, de forma offline, desta forma, porque aqui em casa, eu consigo ver nos comentários, quais foram, realmente, as pessoas que participaram, as pessoas que assistiram, e as pessoas que dão feedback. E outra coisa, pessoal, dúvidas, coloquem lá também, lá é o comentário, para eu tirar dúvidas, professor, tira dúvidas nisso, eu vou responder da melhor forma possível, e vocês vão receber tudo por e-mail. É isso que a gente tem que utilizar, essas novas tecnologias, para dar um feedback positivo, para ter uma aula produtiva, e realmente fluir, e fluir, nesse período de pandemia. Mas, continuando, continuando, e já está quase finalizando, ainda dá dois cuidados, assentomáticos, na questão da comunicação, como dizer a mensagem, e a criação de argumentos, para convencer, isso é extremamente importante, às vezes, uma imagem, uma informação ruim, é complicado, você informar, você tem que ter um jeito, como eu vou dizer, essa mensagem, como eu vou passar, essa informação, você tem que ter um jeito, você tem que ter um manejo, tem que ter uma calma, e outra coisa, é a criação de argumentos, para convencer, como dizer, é uma questão, de envolver a polidez, ao falar e escrever, ser polido, é ser claro, amável, respeitoso, e falar, e a escrever, com argumentos, convencer sobre nossas ideias, e determinações, além disso, é uma base, de uma negociação, que acredito, que negociação, e oratória, foi uma disciplina, que a gente já trabalhou, já, no primeiro módulo, eu não me recordo não, mas acredito que sim, nós vamos dar continuidade, e finalizando, o estilo gerencial, de comunicação, existem três variáveis, individuais, que podem afetar diretamente, o estilo gerencial, de comunicação, por consequente, a comunicação empresária, em si, se eu tenho um gerente, que é o chefe, da empresa, chefe ao carro, e ele, não tem uma boa comunicação, toda a equipe, vai ser, vai ter problemas, em relação a, a problema de comunicação, tem coisas pessoal, que acontece, se sabe, e o gerente não sabe, sai da matriz da empresa, vai direto para os colaboradores, e o gerente não sabe, é como, os colaboradores vão tirar dúvida, o gerente, não, não estou sabendo, não, isso é, péssimo, essa história de não saber, o gerente tem que saber de tudo, não de fofoca, de vida pessoal, não, mas de todas as atividades, das pessoas, dentro da empresa, o gerente tem que saber, aconteceu um problema, de falta de comunicação, que é o que aconteceu, provavelmente, em todas as filiais da empresa, a empresa, ela dá, concedia, como gratificação, no aniversário do colaborador, a folga, sem descontar, ah, hoje é meu aniversário, eu não vou trabalhar, sem problema, só que, para, abre o so, eu não quero, ah, precisa não, na empresa, eu quero tirar, não, dia do meu aniversário, eu quero tirar, numa sexta-feira, que eu pego uma sexta, ou sábado e um domingo, eu pego, na segunda-feira, que eu pego sábado e domingo, segunda, ok, ok, conversando, se comunicando, e agendando, de forma positiva, vai dar certo, aí, teve uma funcionária, que, era o aniversário dela, não foi trabalhar, não comunicou ao gerente, não comunicou ao RH da empresa, não comunicou a ninguém, aí, quando ela ligou, quando a pessoa da, não sei se foi o gerente, o pessoal do RH ligou, e ela tratou muito mal, não sei o que, ah, é meu aniversário, eu tenho direito a folga, não, fica ligando para mim, não sei o que, resumindo a história, por causa dela, de um problema de comunicação, que aconteceu dentro da empresa, gerou um problema, e aconteceu o seguinte, acabou, essa bonificação, para todo mundo, se extinguiu, a partir daquele momento, então, isso mostra, quanto é um problema de comunicação, ele pode gerar dentro da empresa, né, então, para não ter problema, acabou, não tem mais para ninguém, para não ter senão, porque, na normativa, que é a normativa, é a sequência de atividades, que deve ser feita na empresa, de forma clara e específica, de se dizer, claramente, que deveria ser feito, a prévia, informação da data, da folga, né, mas não formou, então, fazer um problema, e faltava poucos dias, poucos meses, faltava poucos, poucos dias, realmente, para o meu aniversário, eu fiquei, arretado, mas, já passou, já estou aqui, já se passaram, quatro, três, quatro, cinco anos, sei lá, faz tempo já, então, essas três variáveis, na comunicação da empresa, é a prontidão para dizer, né, é a caixa dar o feedback, dizer, eu vou comunicar aos meus colaboradores, aos meus vendedores, aos meus secretários, aos meus, todo mundo, coordenadores, o que quiser, mas eu tenho que dizer, eu, estilo gerencial, eu, a prontidão para ouvir, receber o feedback, positivo ou negativo, nem todo mundo aceita, nem todo mundo gosta, de uma informação negativa, mas, às vezes, existe a chamada crítica construtiva, né, quando algo não funciona da forma correta, aí é preciso ter uma crítica construtiva para melhorar, para ajustar, e isso é extremamente positivo, as empresas que não trabalham dessa forma de crítica construtiva, elas não estão preparadas a ouvir a verdade no mercado, né, então, é extremamente importante, e outra coisa é a competência pessoal de expressar em habilidades comunicativas, afetivas e comportamentais, é aquela que você sabe ouvir, você dá atenção, você, por exemplo, vem um fulaninho, fulaninho está com problema em casa, vou só um exemplo, fulaninho tem que criar um cachorro, um cachorro está doente, quase morrendo, não tem ninguém para cuidar do cachorro, aí está fulaninho dentro da empresa chorando, o que é que você pode fazer? Você, você como gerente, se colocar no lugar do outro, rapaz, um cachorro é um animal, é, mas as pessoas amam os animais, as pessoas cuidam dos animais, como se fossem parentes das famílias, então, é um momento difícil, então, vamos lá, fulaninho tem, tem três dias para afogar, fulaninho, você quer ir para casa, você não está com bem hoje não, vá para casa, fique em casa hoje e amanhã, qualquer coisa amanhã você liga para mim, pronto, sem problema, você dá realmente essa oportunidade, ouvir a necessidade das pessoas, porque o mundo gira, pessoal, às vezes você está aqui, e a pessoa está lá embaixo, mas se você pisar, 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 de repente você vai ser, pisado, pisado, mas se você abrir, está em cima, e fulano está lá embaixo, você puxar fulaninho, você vai ser puxado para cima também, então, é assim que funciona, a reciprocidade positiva, dentro das empresas, porque tem momentos, pessoas que, tinha como dizia o meu, antigo gerente lá, do Banco Santander, ele dizia, ah, existe pessoa que é um lixo de gente, que joga no lixo, e o lixo joga de volta, porque não quer essas pessoas lá, porque realmente, tem pessoas realmente, que atrapalham, o dia a dia das empresas, então, é extremamente importante, você ter uma habilidade comunicativa, assertiva, comportamental, de positividade, você ajudar o outro, para não esperar ser ajudado, mas assim, não vai chegar o momento, que você vai ser ajudado, então, é assim que funciona, a questão da comunicação positiva, dentro da empresa, ok, então, como eu falei, para finalizar, saber ouvir, é ter prontidão, para dizer, garante, e dar feedback, com vista de ações, para efetividade, comunicação, é, primeiro, saber ouvir, para depois, falar assertivamente, e diretamente, ok, então, finalizamos agora, no slide 46, começamos no slide, 34, finalizei no 46, a aula, né, uma aula, próxima semana, próxima semana, pessoal, só lembrar aqui, voltei, justamente, para relembrar vocês, de coloquem, não colocou o comentário, o nome, coloque o nome, aqui embaixo, seu nome, e sua turma, aqui no comentário, aqui no vídeo, no YouTube, não no Classroom, no YouTube, ok, qualquer dúvida, comentário também, pergunta, dúvida, aqui também, no comentário também, aqui no YouTube, obrigado,